Fala, galera do YouTube! Tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trocar a função de uma tecla por uma sequência de teclas. Por exemplo, eu quero que quando eu aperte X, em vez de aparecer o X, eu quero que apareça canal mãozinha. E para isso a gente vai precisar de um programinha chamado AutoHotKey, que está aí na descrição do vídeo, ok? Baixa ele, instala, não tem mistério. E assim que você instalar, depois que você instalar, clica com o botão direito na sua hora de trabalho e depois em Novo, AutoHotKey Script. Vai criar um arquivinho na sua hora de trabalho, clica com o botão direito nele e em Edit Script. Apaga essa configuração que já vem e eu quero que o X, quando eu aperte o X, escreva canal mãozinha, certo? E para isso a gente vai colocar essa configuração, certo? Vamos salvar. E executa ele. Ele, a princípio, parece que não aconteceu nada, mas se você prestar atenção, aqui na sua área de notificação, vai estar um H rodando, que é o script que está sendo executado, ok? Então, para a gente testar isso, por exemplo, abrir um bloco de notas e apertar X, canal mãozinha. X de novo, canal mãozinha, certo? E isso em qualquer programa, jogo, em qualquer janela, é muito legal esse programinha. Ó, pode ser aqui, ó, eu estava testando com o YouTube, mas vamos repetir aqui, ó, X, canal mãozinha, X, canal mãozinha. Vamos no Chrome também. X, canal mãozinha. Legal. A gente pode trocar também a função, por exemplo, vamos trocar canal mãozinha por YouTube. Em vez de canal mãozinha, vamos botar YouTube. Opa! YouTube, ok? E no lugar do X, vamos apertar o Y. Não tem como provar que eu estou apertando o Y, mas vamos lá. Salvar, como ele já está em execução, se eu executar de novo, ele vai dar um aviso. Eu aperto em sim, ok? Y, YouTube, Y, YouTube. Vamos aqui no Word, Y, YouTube. Legal. No Chrome, Y, YouTube. Eu estou testando esses três programas só para vocês verem a vari... Só para vocês prestarem atenção na variedade de programas que ele executa. Ele executa em todo o Windows, ok? Tanto em jogo, programa, em qualquer janela do Explorer. Em qualquer lugar, esse script vai executar. Para voltar as configurações originais das suas teclas, Só finalizar o script que está rodando, certo? Agora, Y é Y, X é X, né? Foi o teste que a gente fez. E é só isso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.